Hum, oi gente, após a morte de Glória Maria nessa semana, na última quinta-feira, aos 73 anos de idade, muita gente quer saber quem é o pai e quem vai ficar com a guarda de Maria e Laura, suas filhas adotadas em 2009. A gente até postou um vídeo falando sobre o namoro de cerca de 5 anos de Glória com o dono da TV Globo, um dos donos da TV Globo, José Roberto Marinho. Glória tinha uma amizade de longa data com o economista Paulo Mesquita. Embora muita gente tenha sempre dito que eles foram namorados, a jornalista sempre negou. Bom, mas essa relação de amor e de amizade fez com que ela o escolhesse para ser tutor das meninas após o seu possível falecimento. Inclusive, as meninas o chamam de pai. Portanto, ele deve ser o responsável por criar e cuidar das adolescentes. E a gente fica torcendo para que elas sejam muito felizes. Aproveita e manda sua mensagem para a Glória Maria, curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!